Carimba que é top Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As coitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar É que eu também passei Por esses mãos bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci E não, 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 também passei E te liguei bebando fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançou A saudade bateu A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei bebando fora de hora Que nem você tá fazendo agora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar É que eu também passei Por esses mãos bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei bebando fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Mãozinha pra cima Se acolhendo, se acolhendo, se acolhendo Que lindo! Valeu, gente!